Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Nesta próxima quarta-feira, nós estamos todos mobilizados para viver os melhores dias da nossa vida. Estamos vivendo o mês de dezembro e é preciso que você viva de forma limpa, confessando o que tiver que confessar, acertando a sua vida, não deixando brechas para que o inimigo não lance setas contra você. Nesta quarta-feira, nós vamos ouvir e ver Deus agir. É preciso que você saiba, quando você honra a palavra, a palavra te honra. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Se você o desmerece, você é colocado de lado. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Esteja conosco, telefone 3017 9090, confessando tudo, vivendo de forma limpa. Graça e paz, aguardo por você.